As últimas eleições mostraram muitas diferenças entre o presidente Bolsonaro e o candidato Lula. Uma delas, você precisa saber, antes de votar no próximo dia 30 de outubro. Bruno, goleiro do Flamengo, acusado de participação direta na morte de Elisa Samud. Eu expresso aquilo que eu sinto, que eu vejo. Aqui é 22. Tá explicado por que que os bandidos gostam tanto. Eu te dou outra. Dá, eu te dou outra. A minha especialidade é matar, poxa. O senhor já deu um sopapo em alguma mulher, alguma velhinha ou não? Já. Eu te dou outra.